De volta com o programa Tudo Posso e eu quero saber de você, amor de verão sobe a serra? Você já se apaixonou por alguém nas férias de verão? É sobre isso que nós vamos falar agora. E pra falar sobre esse assunto polêmico e instigante, nós vamos conversar agora com a psicóloga clínica Lucinê de Silva. E olha, e defendendo a posição que paixão de carnaval, amor de carnaval sobe a serra, nós vamos ter aqui o depoimento, né? A conversa com a Elisa Gamba, que vai contar um pouquinho pra gente da sua história de amor e que começou num carnaval. Vem pra sala, vem comigo. Meninas, bom dia. Bom dia. Obrigado pela presença de vocês. Olha, primeiro a gente conversa aqui com a Lucineide. Lucineide, pra começar, né? A gente falou na nossa cabeça ali sobre paixão, sobre amor. Tem diferença, não tem? Tem. Tem uma diferença, sim. O amor, ele vem com o tempo. A paixão, não. A paixão, ela vem, ela é avassaladora. Ela toma conta de você de uma forma que você não consabe direito o que fazer com essa paixão, entende? Ela toma. Então, não tem uma consciência, a razão, ela fica em segundo plano, digamos assim. O amor, não. O amor é mais tranquilo, é mais calmo, é mais sereno. Então, o correto, não é eu falar amor à primeira vista, mas sim paixão à primeira vista. Paixão, isso. Acho que o termo seria esse. Mas no carnaval acontece essa paixão. Paixão, não amor. É, amor não, paixão. E a maior parte das paixões dá certo? No carnaval, Maria Cândida, funciona assim. As pessoas vão para curtir, elas vão para realmente beijar, abraçar. E quando acontece de algum deles, um olhar para o outro e falar, nossa, senti uma coisa diferente aqui. Aí começa um papo aqui, um papo ali, muda um pouco. Eles acabam saindo um pouco daquela loucura do carnaval. Então, geralmente, o que dão certo, né, são esses casos. Eles acabam se isolando no próprio carnaval. Já no carnaval, já se percebe alguma coisa diferente. Isso, já se percebe alguma coisa e eles começam a ir para um outro lugar. Ou, exatamente, isso que acontece. Porque no carnaval é mais beijo mesmo. Então, assim, os homens, eles competem entre eles. Quem beija mais? As mulheres estão lá para, enfim, curtir mesmo. Ficar com todo mundo. Então, é esse movimento mesmo no carnaval. Tudo pode, tudo, tudo, né, podemos fazer de tudo aqui. O problema é quando um dos lados se apaixona e o outro não. Seja o homem ou seja a mulher. E aí alguém sai aí ferido nessa história. Sim, porque se a sua busca pelo carnaval é curtição, se um dos dois se apaixonam, aí fica difícil. Porque, geralmente, quando um se apaixona, só o outro fica numa posição, ah, eu não quero, quero curtir. Não, tudo bem, vou dar uma volta, fica aí, depois eu volto. E aí acontece assim, geralmente, quando dá certo, é que um insiste muito para que o outro fique mais tempo para conversar, para trocar telefone. Aí acaba rolando um outro momento, né, que não é essa curtição do carnaval. Como eu disse, sai um pouco desse lugar. Ah, não, vamos trocar de telefone. Espera aí, espera um pouquinho. Vamos conversar mais um pouco. Geralmente, os relatos que eu tenho são das pessoas que conversam mais tempo. Ah, eu fui no carnaval, conheci, fiquei... A gente ficou falando, no outro dia a gente se encontrou de novo no mesmo bloco, aí no outro dia de novo. Ah, entendi, então tem que... Existe uma periodicidade, então assim, a pessoa geralmente fica os quatro dias, né, você sabe, domingo, segunda e terça. Não foi aquela pena, aquela história de virar, beijar isso aí. É, isso, aí eles vão se encontrando, ai, nossa, te encontrei de novo, né, mas era uma coisa já... Mas, doutora, a maioria dá certo desse nosso apaixonite aí? A maioria dá certo ou não dá certo? Não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Mas agora nós vamos contar a história de um caso que deu certo, não é verdade? Vamos contar, como que deu certo o seu? Então, nós nos conhecemos, Maria Cândida, em 2002, né, no carnaval, em Poços de Caldas, não foi em São Paulo. Em Poços de Caldas interior de São Paulo, né? Não, é Minas Gerais. É Minas Gerais? Minas Gerais. Sul de Minas. Sul de Minas. É, eu pulei carnaval aqui em São Paulo, desfilei numa escola de samba, e aí viajei pro carnaval, as minhas amigas estavam todas lá, cheguei lá, elas me enganaram, né, elas disseram que o carnaval tava super legal e tava horrível, só chovia. E aí elas, ah, a gente tá aqui, não tem nada legal e tal, aí eu falei, não, a gente vai achar um lugar bacana. E aí a gente foi num barzinho, mas eu não tava com cabeça de querer arrumar namorado, não, minha cabeça era de curtição mesmo, aproveitar e tal. E aí eu acabei conhecendo o Fernando, né, ele tava numa mesa ao lado, mas o papo e o assunto entre as mesas surgiu justamente por causa da escola de samba que eu desfilei. E aí a gente começou a conversar, a gente ficou junto, mas acabou o barzinho ali, depois aí ia pro baile à noite e aí ele marcou comigo, né? Vamos pro baile e tal, aí eu falei, ah, tá bom, a gente se vê lá. E aí a gente se encontrou. Mas você não tava empolgada. Não, eu não tava, ele não tava mais. Mas é assim que funciona, né, quando o homem tá mais empolgado que ele vem. E aí a gente acabou se encontrando a noite e tudo, ficamos juntos, ficamos juntos na terça de novo, depois ele voltou pra São Paulo, eu ainda fiquei, ele voltou no meio do dia na terça-feira e eu fiquei lá, ainda fui no baile à noite e tal e quando a gente voltou pra São Paulo, trocamos os telefones, mas aí ele ficou ligando, vamos sair. E aí eu dizia assim, a gente vai sair como amigo, sempre como amigo. E aí ele ficou insistindo durante um mês e pouco, né? Aí ele falou assim pra mim, ah, chega, já cansei de insistir, agora você me pede por escrito, que eu também não quero mais. Aí eu falei, tá bom. Aí eu resolvi um dia pedir por escrito, eu pedi ele por escrito. Você é sério? Você mandou uma cartinha pra ele, por escrito, vamos namorar, isso? Eu fiz uma carta como se fosse registrada em cartório mesmo, sabe? Assinado, tudo. E aí foi em 19 de março isso, do mesmo ano, né, 2002. E aí a gente começou efetivamente a namorar e aí conhecer família, esse tipo de coisa. E a gente tá junto até hoje. Quantos anos já? Vai fazer 13 anos agora, dia 11. Foi 11 de fevereiro que a gente se conheceu. Fizados e tem uma filha, é isso? Tem a Rafaela. Quanto tempo tem a filha? Tem a Rafaela. 4 anos. A Rafaela já sabe que surgiu o amor no carnaval? É, acho que... É, muito novinha ainda, né? É, eu acho que ela não entende ainda. Olha aí, tem as fotos do casamento. É, nós casamos em 2006, aí já é 2006. Que legal, olha a filha. Aí a Rafaela. Fernando Careca, ele teve um problema de saúde. Olha, começou no carnaval, ela grávida, que legal. Agora, Elisa, você tava contando pra gente nos bastidores que você cresceu ou ouvindo uma frase que nós já falamos muito aqui no programa, dita pela sua avó, inclusive, não é? O que sua avó falava pra você? A gente... Minha avó tinha apartamento no Guarujá, né? Então a gente sempre pulava carnaval, sempre tava lá no verão. E minha avó falava, amor de verão não sobe a serra, amor de carnaval não sobe a serra. Tudo porque, né, a gente, irmãs, primas, todo mundo junto ali, amigas. E ela sempre ficava falando isso pra gente. Então eu cresci ouvindo que não subia a serra. Agora, doutora, me apaixonei no carnaval. Tá. De um modo, assim, avassalador. Essa garota que eu quero, mas ela não quer nada comigo. Ou vice-versa. Como que eu faço pra me curar dessa situação? Curar? Eu vou ficar de bode, de ressaca depois, justamente por isso, né? Olha, no carnaval, né, geralmente quando acontece dos rapazes se apaixonarem, os meninos da turma, né, acaba tirando até um sarro, né? Não, vamos tomar um porra e bababá. Mas quando realmente bateu, né? Nossa, realmente me apaixonei. Então, geralmente, eles tentam se aproximar mesmo da garota. Eles mostram que eles querem algo mais. E é percebido. A menina vai perceber que não é brincadeira. Ela percebe. E quando ela não quer mesmo, não tá afim mesmo, ela respeita, né? Acho que fica uma coisa mais tranquila também. Aí pra curar isso tudo... Aí são as paixões da nossa vida, né? Em qualquer momento também. Que é o luto que se faz também depois de um relacionamento, quando acontece assim, né? É uma loucura. Então, é de ficar mais tranquilo, de respirar um pouco e esperar o tempo passar. Não tem outra coisa a fazer. Colaborar. Aí é triste. Aí você foi rejeitado. Não infelizmente, você foi rejeitado e você vai ter que esperar aquilo passar. Vai ter que esperar passar. Vai ter que ter outro. Esperar o próximo carnaval, esperar o próximo carnaval me apaixonar de novo. Ainda bem que tem todo ano, né? Ainda bem que carnaval tem todo ano, isso é verdade. Olha, doutora, além de todas essas situações, né? Os amores avassaladores de carnaval que a gente vive em várias histórias... Viveu o amor de carnaval, Maria Cândida? O quê? Você já viveu o amor de carnaval? Já vivi. Se eu perguntasse pra ti aí... Eu não sei, tô pensando. Eu não sei, não lembro. Já vivi, já vivi, mas não tô lembrado agora. Histórias aí, adolescência. Agora, é. Legal, legal. Isso é bacana. Todo mundo tem as suas experiências, isso é verdade. Bom, mas além de tudo isso, hoje é muito comum a gente ter os amores virtuais. Sim. Onde as pessoas vão pra internet também pra buscar emoções, emoções, e de repente o amor virtual não vira real. Por quê? Não. Porque existe uma idealização da pessoa que você busca na internet. Você não conhece o real, você não conhece o dia a dia dessa pessoa. Você conhece o que ela mostra pra você. Então, assim, geralmente as pessoas se apaixonam pelo virtual por conta disso. Porque a pessoa satisfaz um desejo meu. Então, eu projeto no outro aquilo que eu desejo. Então, o outro corresponde a essa minha projeção e eu me apaixono. E a grande, o que tá acontecendo muito hoje, que essas paixões virtuais estão chegando até um ponto das pessoas dar dinheiro pro outro. O outro pede assim, ah, eu estou doente, eu preciso de uma ajuda. E a pessoa manda um cheque. Mesmo sem conhecer pessoalmente. Sem conhecer pessoalmente. Tá acontecendo muito isso. Com pessoas instruídas, muito inteligentes, médicos, psicólogos, até psicólogos também já caíram nisso. Então, assim, atenção redobrada. Geralmente são pessoas em que faixa etária? É, por 40, a partir dos 40. Até que tem 5, 40 anos. São as pessoas que buscam mais relacionamentos virtuais. Que talvez já viveram uma desilusão amorosa na vida real. Exatamente, e que buscam no virtual alguém que corresponda à sua expectativa. Mas aí, um grande cuidado. Porque se o que tá no virtual corresponde a todas as suas expectativas, tem alguma coisa errada. O problema é que na internet só vem as qualidades, né? Os defeitos acabam não surgindo ali. A gente pinta um personagem perfeito e acaba vendendo essa imagem e o outro lado acaba caindo. Tem que tomar cuidado também, porque quando você conversa com uma pessoa por WhatsApp, ou pelo computador, às vezes, muitas vezes, aliás, você tem uma empatia muito grande por essa pessoa, conversando. A conversa é muito boa, mas ficar frente a frente, o cara a cara, às vezes a química não acontece. Não é verdade? Sim, sim. Por isso que tem que ter um encontro. Tem. Tem que ter um encontro, porque a química é fundamental. Mas eu imagino que quando o encontro é marcado, seja por qualquer um dos lados, de repente alguém some. Não é isso que acontece? Geralmente acontece isso. Geralmente marcam, vamos supor, ah, no shopping que é mais seguro. Aí vão pro shopping. Aí combina, olha, vou estar de vestido vermelho, né? Aí, se o outro olhou ali e não gostou, já vai embora. Ele nem se apresenta. Em alguns casos se apresentam. Uma conversa super estranha, porque não teve... Não teve liga, né? É um frio. É um frio. Não conseguem olhar o olho no olho ali. Isso. E aí, ah, então tá bom, então tá. Aí cada um se afasta. Assim, aquela imagem que foi criada, aquela idealização daquela imagem, né? De, ah, ele é tudo pra mim, nossa, preciso, vai dar certo. Quando você encontra, não deu a liga, não deu a química. Às vezes você conversa com uma pessoa ao telefone, às vezes alguém te apresenta, você fala assim, ah, eu quero te apresentar um amigo. Você fala assim, ah, eu quero falar ao telefone. Você fala, dá tudo certo. Mas quando você encontra... Você ouve a voz, gosta. É, então, mas às vezes o papo é legal. Mas você encontra... Não dá. Não rolou, não deu a liga. Não funciona direito. Às vezes a pessoa pega assim no seu almoço e fala, hum, não funcionou. Porque assim, eu acredito no namoro, eu acredito no encontro. Funciona muito nos Estados Unidos e isso é sério nos Estados Unidos. É sério. As pessoas casam com esses encontros, não com encontro pela... São sites de relacionamento, né? São sites de relacionamento. Mas tem que haver um encontro. Isso, nesses sites existem vários encontros, né? Um só. Então, eles cruzam... É aquela coisa que tem filme, eles fazem um encontro coletivo. Exatamente. Eles cruzam as informações, o que cada um busca, e aí eles colocam essas pessoas juntas no meio de outras pessoas. E a partir disso, com vários encontros, aí, ou seja, entra no outro lugar, que não é mais o virtual. Aí sim dá certo. Presencial. Aí, presencial. Aí entra numa outra coisa, porque a gente fala assim com os hormônios. Tem dois hormônios muito importantes, que é a ocitocina e a vasopressina. Que são assim. A ocitocina, ela dá aquele encanto, aquela coisa de estar junto, de querer estar junto. A ocitocina é aquilo que, quando a mãe amamenta uma criança, ela libera esse hormônio que dá o leite. Então, quando uma criança chora, o leite, ele só vai se manifestar quando a criança chora, por quê? Porque libera a ocitocina. E é o mesmo hormônio que faz com que as pessoas fiquem próximas uma da outra. Tem aquela coisa do companharismo. Então, se não tiver isso, como que você vai ter um relacionamento? Não tem como. Tem que entrar... A parte da química entra aí. Tem que ter o querer estar junto. Sentir aquele gelinho gostoso na barriga, não é isso? Sim, aquele gelinho gostoso. É o citocina. Eu brinco que são as borboletas batendo asas no estômago. É. Não é essa a sensação boa? Não é isso mesmo? É isso mesmo. Agora, doutora, as vantagens ou, assim, até que ponto é saudável o namoro virtual? Tá. Quando uma pessoa é muito tímida, por exemplo, vale a pena investir sim. Porque, assim, a partir do momento que ela consegue uma pessoa muito tímida, vamos colocar uma fobia social, uma coisa bem forte aí, que ela não consegue se relacionar logo de cara com alguém, no virtual ajuda. É uma ferramenta. Então, ela entra no virtual primeiro, sabendo que ela vai ter que encontrar essa pessoa. Então, ela seleciona aquelas pessoas que mais têm empatia nesse começo. Começa a ver também, né, pelo Skype, pra já tirar esse gelo. Depois, passa pro aqui agora, que aí são esses encontros. Então, vale a pena, sim, pra algumas pessoas. Tem outras que não precisam. Mas tem umas que sim, que elas acabam utilizando. Mas também, hoje em dia, a gente tem cada vez menos possibilidades, depois de uma certa idade, de conhecer pessoas novas. Então, o carnaval é uma época que você acaba conhecendo pessoas novas. Não é verdade? É verdade. Mas, eu acho que cada vez menos você conhece. Existem uns amigos que te apresentam e tudo. Mas, assim, não é simples você conhecer pessoas novas. Então, você acaba sempre naquele núcleo, as mesmas pessoas, as mesmas pessoas. Se você não tivesse conhecido seu marido lá em Poços de Cabos, você não teria cruzado com ele. Sim. Não é verdade? Então, assim, o virtual te possibilita abrir um leque com outros, de saber que existem essas pessoas. Eu acho que é aí que entra o virtual, entendeu? Eu acho que é aí que é a facilidade. Mas, tem esse problema. E também, no dia a dia, a correria do dia a dia, a gente perdeu esse contato com as pessoas, né, do dia a dia. Então, se você quer um grande amor e não está saindo, não vai para os lugares porque trabalha demais, então o virtual pode ajudar nisso também. Então, é uma ferramenta que temos, não tem mais como ela sumir, ela vai existir, sempre os relacionamentos virtuais vão acontecer agora mais do que nunca, só que tem que tomar essas precauções, esses cuidados realmente durante e no pós aí dos contatos virtuais. E esses sites de relacionamentos brasileiros poderiam ser mais elaborados, poderiam ser mais, copiar mais os americanos pra gente poder ser mais beneficiado por isso, né? Sim, é verdade. Mas agora, além de conhecer aqui a história da Elisa, que narrou o seu amor de carnaval, nós vamos acompanhar a história de um casal que também vai contar o que aconteceu com eles. Roda o VT pra gente. Oi, Rafael e Maria. Quem tá falando aqui é a Marli, esse aqui é o meu marido, José Maria. A gente se conheceu em 1980, casamos em 85, esse ano completamos 30 anos de casado e amor de carnaval, ele dura sim. Nós somos o exemplo disso. Somos felizes, construímos bastante coisa juntos, estamos os dois já aposentados. Temos duas filhas lindas, a Amanda, que é jornalista, e a Lini, que tá indo pra universidade esse ano. Então é isso. Amor de carnaval dura, assim como amor de outras datas festivas. Valeu, Marli e José. Juntos desde 1980. 85, olha que legal. Em 85 eles casaram, 80 se conheceram, já se aposentaram, mas pelo carinho ali só não aposentaram a mãe. Isso não pode. Parabéns. Conseguiram manter. Bom, quero agradecer então aqui a Elisa, doutora Lucineide também, obrigado pela presença. A história de você é encantadora, a história é tua. Dê um abraço no teu marido, tá trabalhando hoje. E na sua filha. Tá trabalhando. Um beijão na Rafaela. Pode deixar. É isso. Doutora, obrigado. A gente vai fazer um intervalo bem rápido e nós já voltamos. A gente vai fazer um intervalo bem rápido e nós já voltamos. Obrigado.